Everspace 2 faz exatamente o que você esperaria de uma sequência, pegando o que o primeiro jogo fez bem e expandindo-o. Eles então reformularam completamente alguns sistemas a ponto de não pertencerem mais ao mesmo gênero. Dizer que o Everspace 2 é uma reconstrução completa ainda seria, de alguma forma, vendê-lo a descoberto. Vamos entrar em detalhes e por que mais de dois anos de acesso antecipado fizeram do Everspace 2 um dos melhores jogos espaciais que você jogará em 2023. O principal pano de fundo da narrativa de Everspace 2 é o conflito entre a frota colonial em rápida expansão e a facção alienígena Ocar, que surgiu depois que o primeiro tentou assumir o controle de uma região específica do espaço chamada Cluster 34. No início do jogo, o Cluster está em um estado de pasteno e como uma zona desmilitarizada depois de ter sido anteriormente controlada pelo Zocar. Como qualquer protagonista de ficção científica que se preze, Adam Roslin está fazendo o possível para se esconder na DMZ e evitar a atenção de ambos os lados. Seu status como um clone militar fugitivo torna bastante difícil tentar uma nova vida para si mesmo, e quando um trabalho simples dá errado, ele é forçado a se associar a um estranho e ganhar sua passagem do zero. A história de Everspace 2 começa apresentando o jogador Adam, um clone criado por um militar intergaláctico que fugiu e trabalhou como mercenário para uma mineradora. Depois de ser sequestrado por um grupo de bandidos espaciais por causa da ganância de um supervisor, Adam é sequestrado e seu melhor amigo, Ben, fica ferido. Os dois conseguem escapar de seus captores com a ajuda de um homem misterioso chamado Dax, que os leva embora para se esconderem com tudo que os renegados do espaço poderiam esperar. Isso configura a narrativa da campanha de Everspace 2, com o jogador controlando Adam para fugir das forças que o perseguem. Ao longo do caminho, o jogador monta uma equipe de páreas em toda a galáxia e aprende sobre seus passados e personalidades. A narrativa de Everspace 2 é muito mais atraente e envolvente do que se pode esperar de um atirador de pilhagem de seu alcance. Ele permanece interessante enquanto descasca lentamente as camadas de seu universo. Sem fazer muito a ponto de perder o jogador se ele passar muito tempo no mundo aberto do jogo. Como seria de esperar da configuração? Grande parte da história aborda assuntos como corporações enlouquecidas em um espaço quase sem lei e indivíduos tentando ganhar a vida em uma área que não lhes oferece proteção ou benefícios. Ao conduzir Adam pelos vários sistemas do Cluster 34, você encontrará muitos aliados, inimigos e sombras entre eles, todos trazendo algo novo para a mesa e adicionando profundidade ao DMZ. A escrita é particularmente bem executada e deixa claro que esses personagens são pessoas com suas próprias histórias e problemas que vêm à tona de maneira realista. A história do Everspace 2 é a história de Adam Roslin. Ele é um piloto clone que desertou de seus empregadores anteriores apenas para se ver capturado, fugindo e tentando descobrir quem realmente é um cara bom, cara mal, ou mesmo o que esses termos realmente significam. Acompanhado por um companheiro de prisão, ele decide abrir seu próprio caminho na galáxia apenas para descobrir que a galáxia é simultaneamente muito maior e muito menor do que ele jamais poderia imaginar. Por fim, o jogo começa com a motivação principal de seu novo amigo, companheiro de prisão, Dax, oferecendo-se para trazê-lo para um trabalho final. Essa última pontuação é tão grande que escaparia da DMZ e do nosso passado de uma vez por todas. O que se desenrola é algo que o levará por toda a galáxia conhecida e desconhecida, através de quase uma dúzia de sistemas estelares compostos por mais de 128 locais criados à mão e com mais de 4 horas de trabalho de voz. Se você está tendo a ideia de que este jogo é grande, provavelmente está vendendo menos. Enquanto os desenvolvedores Rockfish me dizem que você pode vencer a história principal em 30 horas, estou aqui para dizer que esse é o nível de dificuldade de Dark Souls. Este jogo dura 50 horas no mínimo e muito, muito mais perto da marca de 100 horas para um completista.